Hoje completamos 10 anos de história. Uma década de muito apoio ao glorioso Botafogo, muita cerveja e luta por paz na arquibancada. São 10 anos se esforçando para estarmos presentes em todos os jogos do clube, em qualquer lugar do mundo, pois o fogão nunca joga sozinho. Muitas horas de estrada para outras cidades, estados e até países, cantando e apoiando na bancada do primeiro ao último minuto, independente do resultado pelo Botafogo de futebol e regatas. Uma trajetória incansável em fazer o bem, lutar por igualdade e, sobretudo, mostrar que é possível fazer torcida organizada sem propagar violência. Que venha umas 10, 50, 100 anos de existência da nossa fogoró. Hoje, com certeza, a fogoró já vai beber. Hoje, com certeza, a fogoró já vai beber. Hoje, com certeza, a fogoró já vai beber. Hoje, com certeza, a fogoró já vai beber.